Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo especial aqui só pra dar um anúncio bem rápido porque eu tô muito feliz que o Mural Científico agora é parte do Science Vlogs Brasil. O Science Vlogs é a maior rede de canais de divulgação científica do país e só tem gente de peso lá. Pra você entrar no Science Vlogs, você tem que ser um canal muito comprometido com a qualidade das informações que você passa e um canal de relevância. E eu tô muito feliz que eu fui aceito também pra ingressar nesse grupo. Particularmente, eu sou um dos menores canais da rede e eu nem esperava que isso fosse dar tão certo, mas eu tô muito feliz de ter sido chamado também. Eu não sou o único que tá entrando no Science Vlogs nessa leva. Várias outras iniciativas também estão. Entre elas, o Nunca Vi um Cientista, que é parceiro de longa data aqui do Mural Científico, das lindas da Ana e da Laura. E que eu também faço parte e colaboro lá ocasionalmente. Eu vou deixar aqui na descrição os links pros canais que estão entrando nessa nova onda do Science Vlogs Brasil. Dá uma prestigiada lá pra eles e fala que você veio através do Mural Científico. E eu queria agradecer muito a todos vocês, porque isso só foi possível por causa da audiência que vocês nos proporcionam. O Mural Científico ainda é uma iniciativa pequena, ainda mais aqui no YouTube, e o apoio de vocês tem sido essencial. Então, muito obrigado a todos que assistem nossos vídeos, que comentam nossos vídeos, que deixam sugestões, críticas pra gente melhorar e que, acima de tudo, divulgam e compartilham os nossos vídeos. Por favor, continuem assim e continuem nos ajudando pra que a gente cresça ainda mais e consiga ser digno desse selo que a gente acabou de receber. E eu, particularmente, me comprometo a honrar o Grupo Science Vlogs Brasil e fazer um trabalho de cada vez mais qualidade e mais frequência, que eu tô faltando nisso que eu sei. Muito obrigado por tudo e até a próxima!